Galera do YouTube, beleza? Brian Zica aqui com vocês e bem-vindos a mais um vídeo. E galera, ainda em clima de festa, vamos trazer aqui hoje mais um episódio de Gran Turismo 7 aqui pro canal. E fazendo hoje, o cardápio número 36, que é o Mundial de Turismo 700. Então, bora lá. Agora eu quero que você vá a circuitos mundiais e entre no Campeonato Mundial de Turismo 700. Este campeonato, como o próprio nome sugere, é para carros até 700 de PP. Os carros dos seus adversários devem ter, principalmente, a categoria GR4. Ter certeza que você conseguirá um carro competitivo ou você pode até turnar um. A meta é ficar entre os três primeiros. Boa sorte lá, você tem todo o meu apoio. Valeu, mano, porque o último eu passei raiva, viu? A meta é ficar entre os dois primeiros. A meta é ficar entre os dois primeiros. Então, galera, vamos aqui, né? Vamos para a primeira corrida. Trazendo aqui hoje esse carro aqui que eu comprei. Vou mostrar pra vocês. É o Nissan Super Street. Vamos descargar uma máquina, mano. Coloquei ele aqui. Então, ele é de R3, está nos conformes aqui, pneus de Jeep e tal. Então, vamos tentar desempenhar bem com ele aí. A gente consegue ver as posições bacanas com esse carro aqui, né? O carro aqui é lendário, tá, galera? Comprei uma nova de carros lendários lá, sem vocês verem. Não é perca. E vai, né? É o carro aqui que eu vou fazer. Não irei de Jeep e tal. É o carro aqui no dia. É o carro aqui no dia. Não, cara, não, cara. É o carro aqui no dia. É o carro aqui em sem dinheiro. Temos de novo aqui no dia, né? É o carro aqui no dia. É o carro aqui no dia. O CGR4 O CGR4 A VOLTA DA PISTA Não, 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 não. Então o cara do Potsdam vai pular daqui aéreo. Opa, tá raladinho aí, né? Tá indo bem galera, eu já tô em décimo primeiro, pro cara que largou em vigésimo, é bom, vai dar uma mole, olha só, olha, 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 Entendi. Opa, olha, olha... Essa terceira e essa quarta e quinta volta pra passar na escada E tá todo mundo juntinho aqui Pode ficar muito descurando, já tem que produzir Tem que fazer a exposição logo Agora vai mostrar uma galera aqui Eu vou subir pro top stage já 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 Deixa eu ir na penúltima volta que pode estar prestes a chover e você passar para o pneu de chuva ou só usar um pneu de chuva num dia limpo que a pista tá né de certa forma tá certo né galera e agora vou tentar alcançar os líderes e a última volta aqui é a hora da e aí o que está na minha frente é uma porém nesse time mas não modificado Tô um pouco horrível. Acho que a gente tá rolando e conseguindo me identificar bem. Ah, o que foi? Eu vou que a gente tá rolando. Ok. Tchau, tchau. Quatro caras na minha frente, galera. Quatro caras eu não vou aguentar passar, isso não é possível. Olha, eu posso não chegar em primeiro, pelo menos no pódio eu vou chegar, isso aí eu não admiro. Pelo menos ele pode ter que chegar. Alguma coisa tem que rolar aqui pelo menos para a minha chance de pontuação. Olha, cara, chegar em quinto não estava no dia do plano, mas tá. Pelo menos... Não é uma... Não é, galera, esse circuito aqui é um que eu já manjo, não tenho muito certeza se eu manjo assim, porque eu sei correr, porque a gente correu no último vídeo e ele é da F1 também. Então, nele eu ganhei no último vídeo, vamos ver se agora eu ganho. E vamos tentar tá bom aqui. A gente tem que ganhar nele no próximo. O próximo já é na Burgring. E... Com certeza a gente já ia saber que ia vir no Burgring, porque no... Na introdução, antes da gente começar as corridas lá, quando a gente tava no café, mostrou. A galera quando ia no Burgring. Então, já sabemos que teria. Eu espero que ela seja só uma volta, porque é a volta na pista gigante, né. Os sete minutos de pista, oito minutos de pista, quase. A maior pista da Alemanha, e a mais finca também. Então, tipo assim, tentar ganhar nessa aqui e na Burgring também, tá. Perdendo essa aqui ficar abaixo de primeiro lugar, aí já pode ser. Se esse cachorro é vela preta, eu já vou entregar o vídeo e tentar fazer more. O carro aqui não é ruim, eu só tô precisando de... Eu posso passar e também desempenhar um pouco melhor aqui na... Na furla e tal. Esse campeonato em primeiro, né. Porque pegar mais um campeonato em segundo no meu histórico, aí que é isso. Pode abandonar a carreira, porque... Você pode começar a gravar, saber quando voltar a gravar em GTA V, que é. Aí não dá, né. Eu só tenho um campeonato em segundo no meu histórico, porque... eu estava fazendo com o supra eu os cara danava me pagaram sujo e ele era de favor de beleza primeiro lugar tá chuva tal pneuzinho chuvas um maravilha e a mesma coisa desse aqui restrição de potência de autarou amore da capta também A reta esquilante a gente avança para pegar a frente, mas já tem 10 segundos, a Bolívia Ele já está na minha frente, eu já estou alcançando o piloto Pode ver que nessa pista eu até todo mundo estou bem, mas quando eu ponho isso pode formar A reta esquilante a gente avança para pegar a frente, eu já estou alcançando o piloto A reta esquilante a gente avança para pegar a frente, eu já estou alcançando o piloto A reta esquilante a gente avança para pegar a frente, eu já estou alcançando o piloto A reta esquilante a gente avança para pegar a frente, eu já estou alcançando o piloto A reta esquilante a gente avança para pegar a frente, eu já estou alcançando o piloto A reta esquilante a gente avança para pegar a frente, eu já estou alcançando o piloto A reta esquilante a gente avança para pegar a frente, tem que ver se você está alcançando o piloto E o piloto é muito grande, mas o piloto é muito bom Vamos dar uma taxa para pegar o piloto que o mazo, porque o mazo eu falo que é caro mais difícil, ele tem os dois mil, se ele for mais barato, sei lá, eu preciso pegar o mais apelão mesmo, até que esse carro aqui eu nem tomei ele, só coloquei pneus e flicks e eu tô sentindo um pouco a correr, é o que a corrida pede praticamente, tá ligado? Mas até que tipo assim, cara, tô pilotando bem, tô desenvolvendo bem, conhecer a pista cara, aqui é de boa, tem que estar em primeiro lugar e eu vou descobrir, o GR Supra, já sei né, o GR Supra, o Supra tem que ficar em primeiro, né, da Azul Racing Toyota é primeiro lugar, tem que ser, né, sempre assim. E aí, tem duas voltas pra passar aí, deixa a japinha no chinelo, que agora eu vi, olha o tacometro ali no cantor, como é que tá, contando as marchas, é, 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 já é, 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 A primeira foi quinto, mas as coisas mudam. Tá falando que o jogo dificultou, mas eu também tô treinado, tô melhor treinado. O pai tá voltando. O pai tá voltando. Tá voltando a hora de deixar uma certa distância aqui. Então estamos com a volta final. Tchau. 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 E agora entramos lá e na pista de funciona mesmo e aí que que eu vou ter que a estabilidade total e ultrapassar os caras aqui agora tem retas aqui que é boa para caramba para fazer ultrapassar gente tem curva traiceira aqui também essa pista aqui galera é traiceira se você não souber correr bem aqui você não corre bem em outro lugar não tô falando isso aí porque mano vídeos comprovam isso tem cara que fala que essa pista aqui é fácil quando se sabe quando você tem uma velocidade beleza para mim aqui tá até tranquilo alguns alguns trechos aqui mas tem outros ali não fiquei mas não tem outros trechos que você fala não vou meter alta velocidade ali nem assim pode você pode acelerar você pode estourar o carro ali que vai dar de boa aí nem alta velocidade é questão de vergonha e aí ó o ponto tá vendo o ponto viu aí né eu falei eu posto meio da área lá lá fora da pista o que eu vi que eu faço eu tô cansando eu tô cansando a curva aqui eu tô falando só na calma E aí 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 Nossa, não, 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 não tem, não tem, não tem, não tem. Pode caber me dar para o vágrama aqui. Nossa, estou bem molequeado agora dessa parte aqui com o Lancer Evolution aqui. Bom, não estamos nessa frente não, ultrapassar, não está para ultrapassar. passar no cantinho ele mais deu em sexto e vamos tentar alcançar o primeiro galera com a nova acai aquele supra ali é aqui mesmo o daniel folis aí da licença o nosso instrutor da licença vez não me engana o viver é da hora lembra até hoje que a instrução que passa lá para fazer o negócio tirar a hora pela hora que o cara não tá explicativo no game tá explicativo beleza também quinto top 5 top 5 dá para subir ainda para subir se a gente não vai só aqui dá para passar os caras o risal tá aqui na frente passar o risal aqui ó boa e aceitar a curva aqui na mala imolência ó eu vou dar uma estouradinha aqui ó aí não era para sair da pista assim não meu nome galera tem camarada que já tomou nessa curva aqui de moto tá vocês tem ideia só vocês tem noção o qual é só três cara na minha frente agora entre eu e três caras entre eu e a vitória no primeiro o lugar três caras não alcançar isso aqui pelo menos chegar perto dele eu vou para alcançar essa reta de que na reta nós busco falar não na rapidão na reta é rapidão na reta como é que vocês vão ver galera eu tô fazendo uma corrida excelente aqui da bolinha de mano eu falei que vocês que eu tava treinado eu não ia cometer o mesmo erro só deu a vacilada ali com o cara do evo ali que eu acho que eu sei lá ele me custou algum algum tempo aqui né e eu vou na calma tem muita coisa que eu preciso trear aqui mas eu creio eu acho que não precisa eu acho que eu preciso trear eu não creio não né então eu acho que não precisa que eu podia fazer que eu tô treando eu creio não é o medo de errar mano eu acho que o lugar tá aqui na minha frente o segundo e o primeiro já tá descendo já tá indo para a reta já eles estão um pouco distante desse aqui tá bom eu vou tentar agora galera a reta agora aqui que é o teu canal eu vou buscar eles a hora de buscar agora eu vou buscar vai bater 300 por hora galera será que vai bater 300 na quinta marcha eu vou buscar agora Mas não ia conseguir o topo ficar antes, eu ia ganhar também. Galera, cheguei em terceiro, mano. Será que eu consegui pegar alguma? Nossa, cara. Cheguei no pódio. Mas eu acho que eu não consegui ganhar, não. Em primeiro, impossível. Ó, o Supra ficou em segundo. Cara, fiquei em segundo. Tá, eu tinha que ficar entre os três primeiros do campeonato. Bom, fiquei numa posição razoável que faz a gente passar a missão, né? Ganhamos 90 mil. O Ferrari, Ferrari, Ferrari. Peguei a GTB, que era o que eu queria. Na verdade, eu tava mirando na Itália, né? Mas eu fui na GTB, lógico. Mas eu vou coleção. Galera, o sucesso. Excelente, você terminou em segundo no Mundial de Turismo. Senta. Só a recompensa, esperando que você pode resgatá-la. Ritmo's Ranch. Sardar Hena. Coleção de carro de galinha de RB. Eu acho que eu já tenho, né? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Focus. Audio 4S1. Vejo o Turbo. Esses eu não tenho. Galera, então a gente continua no próximo vídeo, tá? Eu vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo. Deixa o like. Se inscreva aí se você não for inscrito. Tô falando isso agora porque eu tava concentradão no campeonato o tempo inteiro. Mas, olha, vai me ajudar demais e comentem pra eu saber que vocês vão estar me ajudando muito no meu trabalho aqui no YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo já fazendo essa coleção carro diária, beleza? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Duzica aí. Fui. Tchau. 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 Tchau.